Meu Deus, meu amor que chegou Ih, pai, lascou com a tua enferma, os caras que gostam de falar Amor, eu descobri que é muitos homens, sabe? Não, foi assim que ele tava desfim Mas a pergunta, resumo, resumo Eu cheguei aqui, tô com a botana, tá mandando minha cara e falou É Eu mostro quantos homens você acha que a Rana já transou Nossa Aí de 130, de 130 foi só na semana santa Eu apostei que foi 2.500 Ai, acho que foi Não, foi nessa semana Não, sem brincar Não, de toda carreira Não, sem brincar, de toda carreira E lá pra cá Eu acho que foram de 10 não